João, vou gravar a sua versão, porque nós estamos tomando um 20 anos maravilhoso do Quinta do Valado. Quero saber o seguinte, qual é a verdadeira história do Porto brindar-se com a mão esquerda? Olha, eu acho que é mais de uma versão. A versão que eu tenho ouvido, mas não sei se é verdadeira ou se é genuína, é que o Nelson não tinha a mão direita. O braço direito. Perdeu em batalha o braço direito. E era um grande apreciador de Porto. E era um grande apreciador. E então eu passava para o lado esquerdo. Eu ouvi essa história também. Não sei se é verdadeira ou não. Mas eu ouvi também a história que, como os convidados de honra estão sempre à direita, então o Porto seguia a ordem da esquerda, para que os amigos íntimos que estão à esquerda, se achassem que a garrafa não era boa, tratavam de esvaziá-la para ter uma boa, uma chance de uma boa para o convidado de honra. Um bocado como os imperadores romanos, para ver se os convidados não morriam. Não, esse é servir com a munheca virada. Mas é que você está a esquecer de um pormenor. É que a tradição inglesa, o Porto vai pela esquerda, mas a primeira pessoa que quer servir é a da direita. Ah, é? Na tradição inglesa? Ele vai para a esquerda, mas primeiro serve-se o da direita? Bárbaro isso. Eu recebo a garrafa de Porto, sirvo à direita, sirvo a mim. E depois vai à esquerda. À esquerda tem que posar a garrafa. What never goes to write? Sobre em Maram. Sobre. Bárbaro isso. Mas isso é uma tradição inglesa. Agora eu sou a menor... A casa da minha avó nunca fez isso, por exemplo. Não tinha isso? A Maria Antônia como fazia? Eu não fazia isso. Não fazia isso? Não fazia. Abre-se-va à vontade. Ô João, mas eu gostei muito, ô João, eu gostei muito em Portugal. Entrevistante. Desculpa. Entrevistante. Como? Desculpa, Dido. Esse negócio é muito moderno. Não, mas você entrou no vídeo agora. É. Nós estamos discutindo aqui o Porto never goes to write. Você conhece isso? Não, não conheço. Está saindo antes da hora, vai ter explicação. Então, uma que eu gosto muito, que eu ouvi em Portugal, depois de várias versões, um determinado português, que eu não me lembro quem era, falou pra mim, ô Dido, o Porto se serve e se brinda com a mão esquerda, pois é a mão mais próxima do coração. É boa ou não? Isso aqui, eu amo. É porque eu estou aqui, eu soube. É muito bom. É muito bom. Tchau.